Fala pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é Rodrigo Pinto, consultor e trainer pela JaiSchool. Bora começar o dia de hoje falando sobre Kanban e as raias horizontais. Muito bem, pessoal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai se inscrevendo também, deixando o seu like. Ajuda aí o algoritmo a propagar essa mensagem para você novamente, para pessoas semelhantes a você. Assim, eu te ajudo, você me ajuda também. Todo mundo sai ganhando nessa nossa relação. Bora lá, então. Vamos falar sobre o Kanban e as raias horizontais. Bom, gente, a gente sabe aqui que o Kanban é muito pouco prescritivo nos seus elementos, nas suas regrinhas internas, nos elementos que ele preconiza, que ele prioriza para que sejam implementados. Então, dos elementos visuais do Kanban, poucos deles a gente consideraria que são obrigatórios. Então, por exemplo, alguma representação do item de trabalho. Geralmente, nós fazemos isso via um post-it, aquela demanda que flui dentro de um quadro. Nós temos também uma outra representação visual, que são os estados internos do nosso fluxo. Geralmente, isso é representado como? Por colunas dentro de um quadro. Então, são representações aqui que estabelecem, que nos dão uma certa mensagem, que nos permitem fazer uma certa visualização dos elementos, das características do nosso fluxo de trabalho. Existem outros elementos visuais que nós podemos utilizar. Então, por exemplo, marcadores ali do tipo avatares, que são representantes ali, são elementos que representam as pessoas, os membros do sistema Kanban, que estão ali executando um certo item, que estão trabalhando dentro de um certo item ali de trabalho. Nós podemos ter qualquer tipo de marcador ou decorador que fale, por exemplo, se um item de trabalho está bloqueado. Nós podemos ter a coloração dos itens de trabalho, que falam sobre o tipo de demanda que nós estamos trabalhando. Nós podemos ter alguma representação, por exemplo, que seja um ponto, um ponto vermelhinho lá, que geralmente também é utilizado, que fala sobre, por exemplo, bugs, ou qualquer outro tipo de característica que essa informação possa comunicar ou trazer. Se um item de trabalho é prioritário ou não, ele pode receber lá um outro tipo de decorador. Enfim, o Kanban é muito livre em permitir com que a gente se utilize de elementos visuais diversos. Um desses elementos são o que nós chamamos das swim lanes, ou raias horizontais. Por que eu estou falando, então? As colunas do quadro, pessoal, elas representam aqui o estado interno, o status, vamos dizer, das demandas dentro do nosso fluxo de trabalho. De forma ortogonal, de forma horizontal, nós podemos fazer um risco aqui dentro do nosso quadro, de maneira horizontal. Isso é o que vai representar ali as nossas raias horizontais. E aí, dessa maneira, a gente estabelece o quê? Com qual significado isso tem? A gente vai estabelecer um certo contexto, ou diversos contextos distintos dentro do quadro. Então, dentro de uma única raia, as demandas que fluem dentro dessa raia aqui, nas colunas, elas vão estar associadas a um certo contexto. Um exemplo mais simples disso é, por exemplo, se o nosso sistema Kanban de trabalho aqui, o nosso time, por exemplo, ele está atendendo a vários clientes ao mesmo tempo, ou a vários projetos ou produtos ao mesmo tempo. Então, o que nós podemos fazer para melhor organizar? Imagina só um quadro Kanban com vários projetos ou produtos sendo, demandas de vários projetos ou produtos sendo representadas ali ao mesmo tempo. Pode ser que a gente se perca, né? Então, o estabelecimento de contextos, eles nos ajudam aqui para a nossa organização. E aí, a gente faz o quê? Faz uma raia. A gente faz um corte horizontal dentro do quadro. Então, por exemplo, nessa raia número 1 aqui, somente demandas do cliente X vão estar navegando aqui. Numa raia número 2, somente demandas do cliente Y e assim sucessivamente. Então, no caso aqui, até as nossas ferramentas como o Gira, o Azure DevOps, eles implementam esse contexto, esse conceito de divisão de contexto. Então, a gente pode fazer via projeto. A gente pode estabelecer dentro do nosso quadro Kanban cada projeto numa raia específica. A gente pode fazer isso via épico. Então, nós podemos estabelecer ali um certo agrupador de demandas. E daí, dentro daquele épico, somente funcionalidades, histórias de usuário vão navegar dentro daquela raia. Para aquele épico, o épico X, o épico Y. Nós podemos fazer também de outras formas. O Gira, por exemplo, permite que a gente faça certas queries. A gente consegue estabelecer raias com contextos variados aqui. E o próprio Kanban não prescreve isso. Você fica livre ali para se utilizar e para implementar o conceito, o contexto que você bem desejar. Eu vejo até algumas equipes que acabam estabelecendo as raias para tipos de demanda. Então, por exemplo, uma raia é só histórias. A outra raia é só de bugs. Então, assim, a gente estabelece, divide um pouco esse contexto, consegue fazer uma melhor visualização. Outros times podem se utilizar, então, das raias para separar os membros do sistema Kanban de trabalho aqui. Então, o Rodrigo tem uma raia, o João tem uma raia, a Maria tem uma outra raia. Qual que é a grande preocupação que eu tenho aqui, um certo disclaimer que eu faço a vocês?